Aleluia O Deus rodeado de glória Eis adorado Vinte e quatro horas Os ser afins canto Santo, santo Incansavelmente Santo, santo E eu Um homem tão falho E te Em puros lábios O que o Deus Tão grande Assim Viu de importante Em mim Peça pra ele Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas brasas do altar Levante as mãos Eis-me aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me E como dizer não Para o teu chamado Se me deixe o santo Para ser usado Pra tua glória Somente pra tua glória Alguém deseja Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma Vem me purificar Então me toca Então me toca Com essas brasas do altar E me transforma E me transforma Vem me purificar E eu Estou disponível Então usa-me Peça, peça, peça Me fiz exclusivo Só pra te servir Meu Deus Envia-me Como eu poderia dizer não Como dizer não Para o teu chamado Se me deste Me revestiste de um som Para ser usado Pra tua glória Pra tua glória Meu Deus Oh Somente pra tua glória pura Somente pra tua glória A glória cruz Tua e demais me dei Toda essa luz é pra Tua glória É pra Tua glória Geração eleita Reis pra mim Sacerdócio real Reis pra mim Diga! Povo exclusivo de Deus Reis pra mim Levante as mãos Nação santa Geração eleita Reis pra mim Sacerdócio real Reis pra mim Povo exclusivo de Deus Reis pra mim Vai! Vai! Nação santa Santa Santadinha! Reis pra mim Estou disponível Oh, amado Jesus Oh, Espírito Santo Jesus Conta conosco, Jesus Envia-me Envia-me Eu estou aqui Eu estou aqui pra Ti Como dizer não Para o Teu chamado Se me deixe de Deus Para ser salvo Pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Levante suas mãos lá em cima e diga isso Vai, vai Somente pra Tua glória A glória A glória é toda Tua e de mais ninguém De mais ninguém Hoje e para sempre eu dei Pelos séculos e séculos A glória é Tua Tua Não importa O qual o sabe eu sou A glória é Tua A glória é Tua A glória é Tua É Tua 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 Dá uma boa Somente pra Tua glória Somente pra Tua glória Somente pra tua glória Somente pra tua glória